Perseguição alucinante na Space Fox 1.6 versus um Palio Adventure 1.8 Cara, hoje os vídeos tão top, hein? Vamos ver, hoje eu caprichei Acompanhe os canais oficiais Muito canal, hein, pra nós dar uma olhada É, lá pra São Paulo, Quadrada As polícias tem várias Agora não tem mais Aqui precisava um patrulhamento Quando fomos informados que um veículo é suspeita pela avenida tal É, não entendi Nenhum Nenhum Ele falou pra ficar atento no HB20 Ah, tem um HB20 branco ali, ó É Então o HB20 e a Space Fox já começam a empreender Dois Ah, essa ali é uma Space Fox, ó, na frente Preta Aí, ó, já estão acelerando E o HB20 na frente também Uta, e aí como é que faz? Tem que escolher um, né? Será que eles vão se dividir? Tem que escolher um? Provavelmente Ficar sempre cheio de vidro A gente quer ir direto Cadê o HB20? A gente tá na frente O HB20? O HB20, né? O HB20, né? O HB20, né? O HB20, né? Caraca Olha o que os policiais estão, então Olha o que a gente sempre fala Pode atirar, pode ter vítima dentro Não é bem simples É legal Varenka, dois mil Olha o Varenka, dois mil, sentido 10 33,1, sentido 10 Fecha o Varenka aí Vai, pô O HB20, né? Então, não sei se tá na frente Se virou já Não, não tem nada Não, não é se tem nada Não, não é virou, eu também não li Polícia é bom de boleta mesmo Que não desgruda do carro Cara, acho que tem um carro na frente Nesse momento os indivíduos param contra a equipe 3 mil no HB20, sentido vai Tá vendo o carro lá na frente fugindo? Eu vi O pisca-alerta é ligado O cara atirou, hein? Atirou, filho? Aí a situação já muda um pouco Olha, tem uma viatura lá na frente, mano Às vezes tá na bota do HB20 É Puta Olha, os caras atiram nos polícia mesmo, hein? Arma Jogou a arma Jogou a arma Jogou a arma Apontou Ah, apontou Caraca, o cara apontou a arma pra fora e tentou disparar e não saiu Puta, a viatura da frente Tá no encalço do HB20 Tá no HB20, né? Não tinha que dar um... Fechou o cara, né? Cara, e o cara ousado, ó Porque ele tá atrás da viatura, louco É, perigo do Casteiro, né? Tem bala na viatura da frente Traga 204 Tá na favela da Fumaça Passando em frente a favela da Fumaça 204 tá na frente, mano Viatura 204 tá na frente E eles atrás também não podem atirar que tem viatura na frente? É, exatamente É uma situação muito complicada Olha Alvarenga 5.000 sentido baixo A frente é uma de trás do HB20, né? É, eles nem sabiam, mano A gente vai ter pensado, é que esse louco tá indo na frente, acelerando igual maluco, e no fim o HB20 tava na frente E a turma vai fechar Alvarenga Alvarenga 1, autôno de 5.000 Alvarenga passando pela... Tô na venda Cara, é muito ousado esse cara da Space Tô na 103 Perigo? Ah, não vendo nada, né? Noite, filmado, sujo É, não vendo nada Tô na venda Tô na venda Tô na venda Tô na 5.000 Acabou de passar pelo set de trás Eles falam Onde é que a outra viatura tá indo? Eles falam Viatura 204 Fecha o veículo Se tá a frente do veículo aí, o 304 Fecha ele Pô, mas a outra viatura não reperdou também, que tava atrás do HB20 Pior que se ele para pra tentar fechar e se dá uma fechadinha, o outro vaza, né? O outro vaza Pior que aí eu falei igual, cada um em um, né? A R.I.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A Tá passando pela estado da Água Santa Ainda na estrada da Varenga Tá entrando deodêma Caraca, mano Então tenta fechar Ah, daí o cara virou Caramba Cortaram o vídeo Olha, pulando as lombadas Luz apagada, até com a luz apagada O tempo todo com a luz apagada do carro Que perigo, né O pão escuro é o pneu dianteiro Então eu vou pegar Dois com certeza tem, né Que tem o passageiro e tem o avocado Sim O dinheiro que atirou, pelo menos Caramba O cara me fez uma furada e ele tá indo ainda Ah, tá indo o que der Vai meter o tiro, coisa arada É, agora o cara sabe que ele parou pra morrer Não tô aí, gente Não tá acompanhando ainda O comando tá no comprometo aí, né É a IDX Vou encontrar lá, por lá Venida, presente trundente Olha E bateu Vai rodar, vai rodar E lá Ó, pelo barulho que vai, tem outras viaturas atrás Rua Dourado e Diadema Rua Dourado e Diadema Rua Dourado e Diadema Pode ser as mortes Pode ser as mortes Rua Dourado e Diadema Vamos que dê pra correr, não tá Tô, pro barulho C약 É anderer Rua Dourado e Diadema É Rua Dourado e Diadema Ó É É Não tem acompanhamento da cautela, a pessoa que tem no seu apoio vai se tolha. Não é possível estar com pneu furado. Já teria caído. Pois é. Geralmente o pneu Edirnald começa a soltar ali. Às vezes arranca tudo. Tem o para-choque do carro. Diminuiu a velocidade, parece. É, aqui ganhou bastante. Lugar estranho, cara. Ixi Maria, pegou rua de terra ainda. Ai, porra. Ai, 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 ai. Ai, aqui os caras não sabem se tem uma vítima, mas... Ah, mas... Assim, eu não atiraria também no pneu de tri. Mas ai dá para sentar o aço nos pneus ali, que não tem nada, só tem mato do lado. Também. E pode entrar e acertar o pneuzinho da frente também. Ai, essa assim, quando fica de lado assim é bom para atirar. Não tem erro quase. Não tem nem caso. Também porque assim tem dois indivíduos no meio. No meio... Cara, poeira atrapalha. Já peguei acompanhamento assim... Eu não estava dirigindo. Não era eu. Mas da poeira, assim, você não enxerga nada, cara. Você só vai, só. Ou você cola muito na traseira do cara, que também é perigoso, porque se ele bater, você se embola junto. Ou já era, cara. Ó, tá devagarinho, parece. Cara, não é possível que tá sem pneu. Não tá, né? Eu acho que não tá. Tá ali no ar ou faz hora. Que merda de lua, velho. Aí, ó, ó como é que fica. Fica assim, cara. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Ó, quando você cola, ainda você vê a luz do cara. Se afastar um pouco, você não vê. Nossa, velho. O cara vai pro Matagal, parece. Um lugar... São uma cidadezinha pequena, sei lá o que parece isso daí. É, meio rural, assim. Joga pro 24 aí, pô. Vem a turma pedindo apoio aí do 24 aí, pô. Pede apoio. Ó, igual a história que eu não tenho agora. Já muda de batalhão, já não pega rádio, já ninguém te escuta. Ó. Meu Deus, cara. Que rua, Lazarendra. Ixi, esse cara vai fugir pro mato. Vai, com certeza. Olha, cara. Como é que você vai continuar acelerando, bicho? Pior que tem que meter a cara pra dentro do pó, né? Direita, direita aqui, ó. Direita, direita. Eu aqui não tô engerrando a nada. Um tem que colocar a cabeçona pra fora e tentar olhar por cima, sei lá, cara. Veículo desembarkado aqui, pô, pô. Ah, aí é. Tô pra lá. Será que não tem câmera no polícia? Não tem. Ah, não. Aí lascou, hein. Aí vai acabar. Não, não. Não, aí lascou. Aí não é pegar um deslizinho, não. Olha. Puta, mas já era os caras. Vamos ver, né? Pelo menos vamos ver se eles vão dizer que se pegaram, se não pegaram. Não é possível. O que que tá procurando a faculdade? Puta, mas... Levantou muita poeira, não dá nem pra saber que lado os caras correram. Nada ali, cara. Não, não deu pra ver nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Que merda, cara. Se bem que no vídeo ele escreveu assim que os caras estavam indo pra casa, né? Então deve ter pego. Vamos ver, ele vai dizer alguma coisa. Se os caras fugiram, se pegaram... É, pareceu ali escrito. Eles estavam indo pra casa e isso nos ajudou. Então, você sabe que acaso o cara ali... Ah, acabou. Não, o cara não vai dizer nada? Infelizmente, não conseguimos. Puta que pariu, mas recuperaram os dois, ó. Filaduma cachorra velha, cara. Você viu, cara? Que tristeza. É assim mesmo, né, cara? Um dia perde, um dia ganha. Que raiva. Pelo menos recuperou os carros, né? Os dois. É, recuperou os dois veículos. Sabe o que... Os dois carros ali, eu lembro que teve uma... Uma época ali no SIC, os caras estavam roubando muito lava-car, cara. Lava-car. O cara chegava em... Saia com quatro, cinco carros, cara. É, os caras vinham em um monte. Metia máquina, levava quatro, cinco carros. Vai fazer o quê daí? Puta, como é que vai pegar, né? É, tipo, e o cara lava-car geralmente nem sabe a placa. É, não sabe a placa. Manja, então... Fica difícil. Você é o que pariu. Aí fica difícil. É. Dificulta, né? Ficulta muito. Até o dono do lava-carne entrar em contato com o proprietário dos carros. Cobrir a placa. Isso que geralmente o lava-carne não pega teu contato, né? Não, nunca. Você deixa o carro lá e vai buscar depois. É. Daí o cara, o proprietário, como é que vai falar? Ó, entraram aqui os caras armados, roubaram um carro assim, não sei a placa. Você sabe o modelo e a cor. Puta merda. Aí fica difícil. Daí cinco, um pra cada lado.